Não, vinha pra cá, chegue só pra dar um último recado, porque outubro é o mês da solidariedade aqui na TV Tambaú e agora há pouco eu falei do Mac Dia Feliz, né, que tá chegando no dia 23, mas tem uma outra causa muito importante que também tá chegando batendo na nossa porta, que é o Teleton 2021. Esse evento tá acontecendo nos dias 22 e 23, tá? Mas a partir de agora você já pode doar e a novidade desse ano é que pra você poder fazer a sua doação você vai poder fazer através de Pix, que é o Pix do Teleton. Ah, já tá até na tela. Esse aí é o endereço do Pix, tá? Que é doiteleton.org.br É o e-mail pra você fazer a sua doação de qualquer valor, tá bom? Então anota 22 e 23 Teleton, 23 aqui na tela da TV Tambaú, Mac Dia Feliz, tá? E juntos nós vamos estar contribuindo pro movimento que proporciona vida pra muitas pessoas que precisam de reabilitação. Tá dado o recado, Teleton, na tela da sua TV Tambaú.